Começa com o rebola, com o bambu liado, um pereco, um pereco, um pereco A dança do bimbamu, bumbum, do bimbamu, bambu, bambulele De bumbum, bambuleando, bumbum chegando assim pra você Venha bambu dançar, pegue na minha mão Essa é uma nova onda que tá chegando A juventude toda bailando, que gostou sua, é bambulear E vamos lá morriando, me sinto soltando o passo A juventude todo o espeto, eu me liberto, quero voar La 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 Oi, meu Deus do céu, meu Deus do céu Ei gatinho, meu nome ele frango, vamos dançar Venha bambu dançar, pegue na minha mão Essa é uma nova onda que tá chegando A juventude toda bailando, que gostou sua, é bambulear E vamos lá morriando, me sinto soltando o passo As nuvens ficam mais perto, eu me liberto, quero voar E vamos lá morriando, me sinto soltando o passo As nuvens ficam mais perto, eu me liberto, quero voar E vamos lá morriando, me sinto soltando o passo As nuvens ficam mais perto, eu me liberto, quero voar E vamos lá morriando, me sinto soltando o passo As nuvens ficam mais perto, eu me liberto, quero voar Uma gracinha, essas meninas do Curva Perigosa Muito mais, e muito bom o número, muito simpático Muito convidativo, la 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 Essa é uma nova onda que tá chegando Vamos atrapalhar, Curva Perigosa Tá bailando, Curva Perigosa Curva Perigosa